Oi gente, estamos no Ceará, no sítio Basti das Bestas, município de Penaforte, Ceará, justamente aqui onde Cida nasceu e se criou, né Cida? Então gente, essa casa aqui ó, tem a área aqui, é a casa do pai de Cida, de Dão Lindo, e eu estou aqui com o Cicu Luiz, que é cunhado do meu sogro, né, ficou viúvo, casou de novo, mas é cunhado, né, e tem filho que é primo legítimo de minha esposa, né, temos, é, né, tem mais pessoas, Chico, tudo bom Chico? Tudo bom meu filho. Eita Chico, Chico, a gente quer palestrar um pouquinho com você, Chico, tu chegou nessas terras aqui no sítio Basti das Bestas, município de Penaforte, em que ano? Rapaz, eu nasci e me criei aqui. Nasceu e se criou aqui? Foi. Sou paraibano, porque meu pai, minha mãe é daqui desse povo do Roriano, mas meu pai veio da Paraíba, sorteiro, aí se engraçou, namoraram, aí houve seis filhos, aí depois ele foi embora para a Paraíba, eu fui acompanhando ele, né? Sim. Quando eu, com 13 anos, deu uma saudade, eu vim embora, aí eu vim em 73, eu vim para cá, em 63 e 6. Certo. 66, aí namorei com a finada noça e me casei, fiquei por aqui no meio de minha família, e ainda até hoje estou aqui ainda. Justamente, então gente, olha, essa casa de Chico Luiz, aqui né Chico? Era justamente onde era a casa de Taipa, bem grandona. De meu sogro. De teu sogro, né? É. Que era minha vó e meu avô, né? Isso, justamente. Que era a casa de Nenê Lino. Era. Sanfoneiro, tocava sanfona, amardão, né? Justamente. Pelinho. É. Aí agora foi desmanchado e você, uma hora, fez uma casa no mesmo lugar que era a casa de Nenê Lino. De Nenê Lino. Com saudade dele. É verdade. Então, Chico Luiz, você sempre foi um homem agricultor que trabalhou muito na roça plantando feijão, milho, né? Na verdade eu fui. Agora, Chico, aquela casa ali era de Belinho, sanfoneiro, né? É. Hoje já é de outra pessoa. Você lembra dos forrós aí? É. Essa casa foi eu que fiz. Foi mesmo? A primeira casa que eu fiz de minha vida foi essa. Rapaz, é uma casa bacana, né? É. Eu vendi ela, por final do meu sogro, porque teve uma dúvidinha da assinada Maura com ela, com a menina, a minha mulher. Aí disse que eu vou pedir a Pai pra ele comprar essa casinha e eu fazer outra lá do outro lado. Aí ele fez a casinha lá pra nós e troquei. Mas ele deixou pra Belinho. Era de Belinho, sacada. Depois de Belinho passou pra menina minha. Certo. Aí Belinho vendeu, né? Aí Belinho vendeu. Aí tá hoje em Corazino. Já foi minha menina que vendeu aí, né? Já vendeu pra outras pessoas de fora, né? Eu lembro que é ciclismo a lavar filha. Pois é. Depois da outra casa lá. É. Ficaram lá na nasceu. Então é por isso que nós estamos fazendo aqui essa palestra. Então, Sheila, você tá na terra que você nasceu e se criou. Sim. É. Isso daí é. É verdade. Essa dita casa aí, né? Esse porrinho aqui tudo é sobrinho meu. Todas essas meninas que moram aqui tudo é meu e sobrinho. É. Aqui é o meio de minha família. Aqui há 40 anos a terra era tudo diferente, né? É. Isso era mata. Isso aqui, ó. Pra lá era mata. Não tinha nada não. Aí mata. Veatório de bico, né? Hoje tá uma cidade. Hoje tá uma cidade, né? Quem viveu aqui há 50 anos atrás, se chegar hoje, que foi embora e voltar, não conhece mais. É. Não conhece mais. Pronto. Então, Cidão, eu vou fazer uma caminhadinha com o seu Chico Luiz, tá? Tu vai com a gente? Pronto, ó. Essa casa ali era minha. Era Cidão. Era de nós. Aí a gente vendeu e foi morar lá no Mamoeiro. A gente passou só uma temporada aqui. Essa aí, onde tem essa área, que tem essa criança lá na Era de Dão, meu sogro. É. Aqui é a casa do meu cunhado, né? Chico, Francisco. Chama Fico nele. É. E ali é a casa de Paulo. Paulo. Casado com minha cunhada Socorro. É. É. Ali é a casa de Toinha. Tia de sua esposa. É. Toinha sendo irmã do meu sogro. Então. E tia Toinha, né? Tá doente, né? Não. Tá. É. É. Caso sério. Ela vem doente aí há mais de 10 anos. Mais de 15 anos sofrendo, né? Tem mais 15 anos. Tem mais 15 anos, né? Aí tem uma quadra, né? Um negócio de cimeno. Tem uma quadra aqui. Tem uma quadra aqui. Tem uma quadra aqui. Tem uma pedra aqui. Tem uma pedra aqui. Tem uma pedra aí. Sim. Por aqui mesmo. É, irmão. Chico Luiz. É. Você se sente bem? Meu amigo Humberto. Eu me sinto bem, graças ao meu amigo. Vem aqui, Humberto. Vamos palestrar. Certo. Fico muito bem com minha vizinhança. É, né? É. Graças a Deus. Pronto. Agora vamos palestrar mesmo. Tá chegando um amigo nosso aqui. Pra nós... Você se sente bem morando nesse lugar? Me sinto bem. Eu só saio de cemitério agora. É, né? Você foi um dos maiores fabricantes de tijolo. De tijolo e teia. Tijolo e teia, né? Manual. Diga onde foi que você fez tanto tijolo e teia onde? Aqui no nosso açudinho. Aqui é onde passa o rio hoje, ó. Onde passa o rio. É. Onde passa a transposição do rio. Lembrando que a água do rio passa aqui bem pertinho, né? É, pertinho, pertinho. Humberto Fausto pode chegar, meu amigo. Estamos também aqui com Humberto Fausto. Humberto. Cadê, Antônio? Tudo bom, meu amigo? Tudo em paz, graças a Deus. Você é gente boa, meu amigo. Sempre é bem-vindo aqui ao canal, viu? Muito obrigado. Da mesma forma. Estamos fazendo aqui uma pequena palestra. Tipo um documentário sobre as coisas da região. Certo, Antônio. Ele agradeço. Você alcançou Chico Luiz batendo tijolo? Meu amigo, esse cara batia tijolo e telha. E telha, né? Só não fabricou madeira, mas o resto... É. Esse homem tem apelido dele, é quero, quero. Porque ele dorme pouco. Ele dorme pouco. Dorme pouco. O sondeiro é bem profundo. E é. Com 72 anos, ainda é pouco. Dorme pouco. Tu se deita a que hora para dormir? Oito horas. E você acorda a que hora? Se levanta? Três horas da manhã, duas horas. Se levanta... Se levanta... Se levanta, aí anda, não tem mais o que fazer. Mas corro lá para um cintinho que tinha ali meu. Vou dar para comer um azureu, uns poiquinhos, umas coisinhas. E fico naquela peleja. Mas quem dorme oito horas e acorda três da manhã vive muito. Está vivendo. Está, graças a Deus. É. É, justamente. Dizia um tio meu lá em Paraíba que o homem para arrumar caco na vida basta dormir quatro horas na noite. É, né? É. Quatro? Quatro horas. Ah, então para arrumar alguma coisa. Caco. É. Uma faleireira, né? Tem que dormir pouco e trabalhar muito. Muito. Muito bem. Pronto. Nós vamos aqui para a igreja. O Humberto vai contar um pouco da história dessa igreja aqui também, mas o senhor. E vamos seguir. Vamos. Vamos, Cid. Cid, eu quero caminhar mais os meninos. Agora, por favor, ajuda-nos aqui. O Cid está nos auxiliando. Olha eu aqui no teatro. Eu vou tirar essa máscara, viu? Fica mais bonito. Fica mais bonito. Olha aí, gente. Nós não temos doença em nós aqui. Pode ter matuto, né? É matuto, mas é bom. É, né? E outra coisa, Chico Luiz, o sol está muito quente. É. E... Já sabia que a gente estava bem que sabia. E nós estamos distantes. Não tem que dizer, não é o Humberto? É o Matuto Inteligente. É o Matuto Inteligente. É. Eita que, mano. Eu fico muito feliz de estar com vocês. E eu com o Rosário também. Vocês são amigas agora não, Antônio. Pois é. Você mora no meu coração, Humberto. Obrigado, obrigado. É, eu vou tocar em vários assuntos aqui com vocês. Vamos explorar um pouquinho, Humberto. Chico vem com a gente também. Cid, pode se aproximar um pouco para nós pegar aqui a voz de Humberto. Humberto, você lembra dos forrós de Belinho aqui, mano? Não sei o que vai tirar deles, tá? Não perdi nenhum. Todos eles eu estava no meio. É, né? É o primeiro. Muita saudade, Antônio, daquele forrózinho, pé de serra aqui, brincando tranquilo. Foi um dos maiores safonetes da região, Belinho. É. Ele foi o maior daqui. Foi o maior, né? Sinceramente, foi o primeiro safonete que eu conheci, foi Belinho. Pois é, o Belinho é irmão do meu sogro. Então, hoje ele faz parte da igreja e congregação cristã no Brasil. Isso, né? Ele é um membro da igreja. Ele vem com a gente tocar e está louvando a Deus. Está bom, né? Está bom, está bom. Ainda toca índio da igreja. Troca os índios da igreja, né? Então, até aqui não tinha. Eu vou demorar, mas aqui não tinha essa igreja. Não tinha, não. E hoje tem essa maravilha aqui, né? Sonho da comunidade. Sonho da comunidade. Humberto, conta aqui para nós como foi. Mas Chico também. Chico pode agradar. Como foi o início dessa obra? Como foi que tudo se iniciou? Essa obra, nós temos que agradecer primeiramente a Deus. Segundo ao Paulo aqui, que doou o terreno. Paulo, meu companheiro. Seu companheiro, seu cordão. Deu o terreno. E isso é poucos homens que fazem isso. É. E o cara quando quer que o lugar cresça, ele tem que ajudar. O primeiro passo é isso aí. Aí teve essa iniciativa através do padre Joaquim, que não está mais em Pena Força. Certo. Voltou com a comunidade. Conseguiram arrecadar alguns dinheiros. Saí pedindo nas casas, ajuda. Certo. Foi feito leilão. Foi. Foi arrecadando devagarzinho. Feito umas quermessas, umas coisas. E hoje está essa obra aqui. De muito valor feito aqui. Maravilha aí. Para aqueles que são católicos. Porque nós sabemos que temos evangelho. Mas tem um lado católico. É. Estão satisfeitos. Isso é tão bom. Isso é importante para o lugar. É verdade. Tem que ter a igreja. É. Cada um na sua fé. É. Adorando a Deus. Eu não sou filho natural daqui. Mas minha esposa é. E eu tenho um sonho de ver esse lugar melhorado. É. Foi um sonho de um finadão lindo. Lutou por água nesse lugar. Sim. E não conseguiu. E eu estou lutando novamente. Agora o rio está quase dentro aqui da comunidade. O rio São Francisco. Quase dentro. Quase dentro. E tem água aqui. Inclusive no Pernambuco. Água do Ceará. Que eu trabalho com ela. E tem na Vila Malissa. Indo da Cajessa. E por que não bota no Baixinho das Bestas. Esse lado de cá. Se o outro lado já tem. O chão vai se dar a besta dos anjos. É. E isso aqui é uma discriminação. E aqui nada. Nada. Mas eu estou com o poço marcado nesse terreno meu. E se ele der água não é para mim não. É para nós tudinho. Que coisa boa. Que Deus abençoe. Fazer a doação do terreno com os poderes de Deus. Apesar dos sacrifícios. E algumas ignorâncias que às vezes aparecem. Mas nós venceremos. Porque eu estou com Deus no coração. Tanto com Deus e com fé. Com pensamento positivo. Com pensamento positivo você consegue. Com pensamento positivo você consegue. É isso mesmo meu filho. É isso que eu quero também. Pois é. Seu Chico Luiz também. Dessa comunidade. Ele viu esse lugar aqui. Com poucas causas no passado. Humberto também. Humberto já tem quantos anos? Cinquenta e oito. Vou fazer em setembro. Se for da vontade de Deus. É. Coisa boa. Se for eu agradeço que vive. Também é meu filho. E o senhor tem? Setenta e dois meu filho. Mas que bom. Caravilha né. Pois é. A comunidade está ficando. Está crescendo. Está ficando um lugar bonito. Tem muitas casas aqui para frente. A gente tem casa por todo canto. Né. Agora por que é que chama. Sítio Baxi das Beixas. Quem é que vai me responder. É o senhor ou é o Humberto? Aqui é porque esse açude aqui. Quem passa o rio. Isso era do meu pisago. Aí ele era muito rico aí no Manzideu. Como era o nome dele? Chico. Finado Chico Tiririca. Tiririca. Aí ele era muito rico. Aí tinha esse baxi aqui. Que ele criava aqui só besta. Aí ele dizia os meninos. Vai para o sítio Baxi das Peixas. Buscar cavalos pulando. Cavalos cicando. Tava o rebanho de animal aí. Só encontrava aqui. É. Encontrava aqui. Aí deixamos buscar os animais lá no Baxi das Peixas. Só encontrava as peixas aqui. Pronto. Foi desistado. Aí ficou o Baxi das Peixas. Tem gente que acha que não sei. Mas tem que manter. É. Porque foi desistado. Que vale não é ser bonito. Que vale é o valor que a gente dá no lugar. Né. É verdade. Tonhão chegando da feira. Não. Atrai com ração para os animais. É. Ele é Tonho. Dona Tonhinha né. É. É o Tonhão. Lembrando que tem um irmão dele aí. Que está com mais de 10 anos deitado numa cama né. É. Que sofreu um acidente de carro né. Ele tem conhecido quase todo o Brasil. Andou até em São Paulo. Depois do acidente viveu a camada aí. Algumas pessoas acham que ele morreu. Mas ele está aí. Está aí né. Está aí. Um sofrimento terrível né. Nesta casa aí gente. E a mãe dele sofrendo muito também com doenças. Sofrimento. Sofrimento. Semana passada a gente chegou aí. A gente só escutava os gritos dela gritando. Chorando. Sofrimento. Meu Deus tenha misericórdia desse povo. Nesta casa. Assim. Demora às vezes. Por causa da dor que eu sinto dele quando eu vejo. E dela também. É verdade. Meu coração é muito fraco. Eu não gosto de ver ninguém sofrendo. Se eu pudesse eu ajudava todo mundo. Todo mundo. Meu defeito é ter a cabeça quente na hora assim. É. Se eu for desaforar alguém com bizarra. Não sei o mais. O que eu puder fazer eu faço. É. Isso mesmo é verdade. Nós estamos da. 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 Nasfabetais. É verdade. Às vezes até. Tem uma ignorancinha. Mas aquilo passa. Passa. Deus ajuda. A gente passa tudo. E a gente deixa para lá né. É. Então está bom. Olha. Então. Eu estou aqui com um grande batedor de tijolo. Fez muito tijolo. Vendeu muito tijolo. Eu ouvi falar que isso é conhecido até na beira do rio. Quando chega naquele lugar lá. Do lado de Petrolina. Todo mundo conhece. Petrolina lá me conhece. Por chicoleiro. Chicoleiro. É. Lá eu não tenho Francisco Firmino da Silva. Não chega lá procurando. Ninguém me conhece. Agora procuro quem era chicoleiro. Que aí todo mundo sabe quem é ele. Diz que até as crianças da época. Que era criança. Hoje é tudo adulto. Quando vê o senhor na rua. Conhece. Eu estava dentro de Petrolina. Aí fui na caixa. Quando cheguei lá. Fui tirar um dinheiro. Aí tinha um rapazão assim para trás. Deu. Aí bateu em minhas costas. Eu me assustei. Até tive medo. De glória. Aí. Bateu. Não. Quieto. O senhor é o Chico Luiz. Que era de Nova Descoberta. Eu disse. Sou eu mesmo. O senhor lembra de mim. Eu digo. Não senhor. Lembro não. Foi. Foi que o senhor morou em Nova Descoberta também. Aí. Fiz muita teia lá. É. Aí. Desceu. Eu. Conheço o senhor. O senhor não me conhece. Eu mudei. Porque eu era criança. O cara tem muita bosta de animal. Para vender o senhor. Para botar no barro. Que o barro era. Um barro difícil. Não dava controle. Eu não sabia dessa. Eu não sabia dessa. Aquele que a bosta de animal serve para. Para fazer adubo para o barro. Para o barro esfraquecer. Você bota ela dentro. Mexe. Mexe. Traça. Não tinha parceiro. Pois é. Trazia muito. Porto de serraria de Petrolina. Tinha um velho. Vamos lá. Com essa barra direto. Para mim. Trazendo aqueles. Porto de serraria. Que tinha na serraria de Petrolina. Tudinho. E eu botava lá. Para fazer o montão. Para nós fazer teia. E tijolo. Tudinho. Mas que coisa boa. Por isso que é bom conversar com as pessoas. Que sabe e conhece as coisas. É verdade. Então o senhor construiu uma vila lá. Vendendo tijolo para o povo. Eu construí para mim mesmo. Dezoito casas. Dezoito. E tem a mania de fazer a casa e vender. É. Aí para habitante. Que vem muito de Cadeira de Pinaquilo. Tem uns duzentos habitantes. Que moram em material que eu fiz. E vendi a eles fiados lá. Para eles me pagarem o jeito que puderam. Eita. O homem que trabalhou e produziu. Não é Humberto? Eu não estou indo até para aquela vilinha ali não. Vila São Pedro? Não. Essa aqui ó. Estão construindo uma nova vila aqui ó. Na divisa. Não puxando não. Você. Vem aqui já para pisar. Tem o rastinho dele lá. É. Comprou terra lá aqui ó. Perto dos mariquinhas aí. Está dando casa de eu até poço. É mesmo. Depois você me leva lá um dia. Vamos marcar para uma hora. A gente vem fazer um trabalho lá. Tá bom. Nós faz. Pronto. Meu senhor. Estão fazendo. Vamos fazer casa lá agora. Eu já atendi eles com sapato acortado. Eu tenho uma filha morando lá. Que eu fiz uma casinha para ela. Eu tenho um filho dele que é YouTube né. Está na barragem direto lá. Como é o nome? Manuel né. Mas o nome do canal dele. Tu me lembra aí. Depois não. Vamos ver aí. Em Brasília. Em Brasília. Você está de parabéns. Você é locador. Muito obrigado. Estou te acompanhando todo canto. Ele agradece muito também. Que é o valor que você dá. Ele mora. Até a minha cifra mora em Brasília. Cinco. Papai aqui é um sucesso do Manel. Aqui quando bate aqui. Eu digo que Deus abençoe. Deus abençoe. É muito bom. Ele está no caminho certo né. Ele quer ir a Paraíba. Para nós descer aqui nesse rio do Jaguari. Isso. Ele está mostrando o canal. O trabalho dele é mostrar o canal da transposição né. É. Muito bem. E aquele jipe verde que o senhor tinha. Cadê ele? Ah eu vendi. Mas era para ter deixado o jipe. Para nós dar um rolê nele. Eu possui três. Ó. Uma vez eu fui para Cabrobó. Comprei dois jipes em uma noite só. Mas eu... Mas em Cabrobó. Diz que em Cabrobó não tinha jipe não. Era difícil ver um jipe. É. Mas eu arrumou. Estou brincando. Estou brincando. Lá tinha demais né. Para desboiar feijão né. Desboiar milho né. É. Aí eu comprei um por sessenta. Um meia seis. Por sessenta conto naquele tempo. Depois comprei outro. Eu vendi as essoárias primeiro. Aí comprei um meia seto. Já foi sessenta conto naquele tempo. O senhor gostou do jipe? Fez demais. É o carro melhor que tem no Brasil. É né. É. Pois é. Vamos encerrar por aqui. Chico Luiz. Muito obrigado por estar com a gente. Essa é a primeira de muitas viu. Vamos fazer mais matéria viu. O senhor tem muita história boa para contar. Porque o senhor foi um homem trabalhador. Que produziu bastante. Tijolo. Casa. Mas para nós concluir aqui a questão. Quantas mudanças o senhor fez na sua casa assim. De estar aqui em uma casa. Eu vendi essa casa. Aí tem que sair para ir para outra. Umas cinquenta vezes. Acho que ele lembra. Acho que ele lembra né. Acho que eu lembro. Ele está vendo Humberto. Agora a mudança é um negócio. Estou vendo. Estou vendo. Aquela. O quarto da roupa. As coisas sofrem. Você acabava. Aquele andando muito em casa. Você acaba para lá e para cá né. Cinquenta mudanças o senhor fez na vida. Eu lembro. Pois é. Humberto. Vamos terminar por aqui. Um abraço. Obrigado. Muito obrigado. Eu lhe agradeço de coração. Peço desculpa por algum episódio aí. Não. O que vem acontecer. Mas você é meu amigo. Pode contar comigo quando precisar. Eu sei disso. Dentro do Brasil. Se você quiser gravar. Eu estou à disposição. Tá bom meu amigo. Você é meu parceiro. É tanto que quando estavam. Trabalhando na transposição. O canal. Que já concluíram aqui. Você foi comigo lá. A gente fez várias matérias. Tem muitas matérias. Eu estava olhando. Vai ficar registrado. Viu aquilo lá. Nós vamos fazer depois. A vida são Pedro. Vamos calçar viu. Vamos né. Quando tiver mais ou menos o aviso. Nós vamos lá. Nós vamos lá. Então. É por aqui que nós terminamos né Cida. Sim. Feliz. De estar na sua terra. Estamos sim. Pois é. Agora nós vamos embora para casa aqui. Também já. Está perto de meio dia. E é dia de domingo né. Vamos almoçar. Valeu. Tchau. Obrigado. Tchau tchau. Dá um tchau pessoal aí Cida. Tchau. Valeu. Valeu gente. O pessoal matar a saudade da terrinha. É. É isso aí gente. Um abraço a todos.